Música Tirarei unicamente, com somente poucas anos, eu te darei, me tornei a lágrima Trinta e dois mil, era tão tirado que não fiz apostos para beijar Aparentemente, todos corajosos, preparados para lutar Porém há momentos que Deus resolve, a gente perde E o Senhor dizia que Deus ainda tem muita gente E se o Senhor é de Deus, o teu povo está contigo A verdade é de amigas em suas mãos, a fidelizar é como se ele encontra em mim, dizendo A minha mão me livrou, a pela coisa não é somente como o povo, dizendo Os formados e errosos, ouvem Então, o povo ouvi, e começou a voltar Um, dois, voltar ao fim de mim Porém há momentos que Deus perde e perde E o Senhor dizia que Deus ainda tem muita gente E disse o Senhor brasileiro Pode ser com as armas E além do seu poder E há de ser bem Aquele que eu te disser Esse é contigo Esse não te irá Mas é como aquele que eu te disser Esse não é contigo Esse não irá E se o Senhor tentou descer as armas E o Senhor se começou a entender Que havia os segredos de Deus Na forma que o povo a Maria teve Se você colasse a água por mim E levou-se a volta Esse sangue iria Porém que deixasse E perdeu a atenção Esse voltaria E os segredos de Jeová Naquele momento Ele escolheu Entre os trinta e o rio Somente crescemos Mas crescemos com bocinas Crescemos com cantões Crescemos com roxas Crescemos com cor Crescemos com defesa Crescemos corajosos Crescemos verdadeiros Crescemos valorosos Porque Deus quando é A da fé É Deus do mundo É Deus da fé Mão da queda Não há de pó É com sinas Não tem de entender O trabalho é silêncio E o resultado é vitória 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 Crescemos com vós, crescemos com povo, crescemos que obedecem, crescemos corajosos, crescemos verdadeiros, crescemos valorosos. Se tem regras, não quer ir, Deus nos dá aos crescemos, aleluia, 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 aleluia.